Agora olha essa aqui, cenas lamentáveis. Põe na tela, por favor. Tem, tem, tem um clipe? Olha lá. Que isso, rapaz, que isso. Que ridículo. Um idoso foi agredido por integrantes de uma torcida organizada. O cara tava de camisa de torcida e tal, deduz-se que é de torcida organizada. A Patrícia Piazza conta um pouco dessa história ridícula pra gente. Quatro pessoas presas aí. A princípio, nesse caso, não se trata de uma briga de torcidas. Essas imagens foram encontradas nos celulares ali desses suspeitos. Eles teriam agredido aí um senhor, já um idoso. E quem vai dar detalhes pra gente sobre esse caso que aconteceu lá no setor oeste, em Trindade, é aqui a capitã Daíse, né, Veiga. Capitã, conta pra gente como que vocês souberam desse caso, como que foi tudo. A equipe do terceiro quadrante do 22º Batalhão, em patrulhamento pela Avenida Manuel Monteiro, se deparou com alguns indivíduos em atitude suspeita, né, com vestes rasgadas e sujos de sangue. No momento que foi feita a abordagem, a vítima, né, chegou também na viatura e contou que tinha sido agredida, né, por esses quatro indivíduos com golpes, né, brutalmente aí com golpes de uma barra de ferro. Nesse momento a viatura ligou então no 193 para o bombeiro, qual encaminhou ele para o ETRIN. Qual teria sido o motivo dessa briga? Segundo foi interpelado ali pelos próprios agressores, que esse senhor, né, tinha mexido, né, com uma das amigas deles. Mas como consta aí, eles estavam todos travestidos ali, sim, de blusas da torcida organizada. E como já foi até relatado, foi encontrado no celular deles brigas também, nesse mesmo dia, em Trindade, agredindo aí covardemente uma outra pessoa. O celular da vítima, inclusive, estava com um deles. Exatamente, com um dos agressores estava o celular da vítima. Eles já tinham passagem, já tem um histórico criminal esses presos? Sim, todos, todos os quatro envolvidos, desde receptação, furto, tráfico de drogas, enfim, eles tinham vasta passagem pela polícia. Qual foi a versão dada por esse idoso? Ele confirmou essa história de que teria mexido com uma das meninas ou ele nega isso? Não, ele nega, ele nega, né, a versão, apesar que ele estava bem machucado, mas ele estava consciente, né, ele nega todo o fato. Mas isso aí foi passado pelos próprios autores aí que falaram que ele teria mexido com uma dessas meninas. Teve um flagrante, né, eles devem responder por qual tipo de crime? Eles foram autuados em flagrante pelo crime de lesão corporal e provavelmente também pelo roubo, né, porque o celular também estava juntamente com um desses agressores.